A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falaram da existência numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre. Daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélites e falange trevosos de perversos, os quais, além de suicídio, seriam também responsáveis por crimes nefã previstas nas leis sublimes do eterno legislador como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. Quando manifestarmos o desejo de vê-los, afigurou-se nos tratar de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação. Monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais que nem mesmo apresentariam forma humana. Sorrindo paternalmente, o velho doutor de Canalejas interrogou ao emérito e do cidador que nos guiava se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los, a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos, onde chamiam bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo bondosamente aqueceu, não porém sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos, os pobres pupilos, responsáveis por tantos delitos. Justamente a torre que nos fica fronteiros, ali estão localizadas chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção, como jamais os seriam prisioneiros da terra. Deventerai-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração. Sacodem-me o pesado torpor em que tem mantido as consciências, os embates aflitivos dos primeiros remortes. Acobardam-se com os fantasmas do futuro, bem percebem o que os esperam nas angustiosas plagas das expiações. Sobre o ardor das variáveis reparações, que terão de testemunhar, mais tarde ou mais cedo, amedrontado ante o vulto infamante das próprias culpas. Supõe que, enquanto resistiram aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Daqui, porém, não lograrão sair, reavendo a liberdade, sem que o arrependimento marque roteiro novo para suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável que venha lhe dar. Então, vamos parando por aqui um pouquinho para analisarmos o nosso estudo. Então, a torre é onde estavam aqueles que, além de suicídio, tinham sido obsessores, chefes de falange trevosas ou prosélitos de falange trevosas, membros. Dessa maneira, nós vemos que era uma região em que precisaria ter todo o amparado para contê-los. Era um chamado de prisões. Mas nós vamos ver que não tem a ver com a prisão terrena. Veremos mais adiante que as prisões eram células individuais que mais pareciam um quarto. com o mobiliário simples, com os pertences simples, que não guardavam a feição de prisão como nós a conhecemos. E eles estavam ali porque tinham cometido crimes nefando. E quanto mais nós vimos isso semana passada, nós falamos isso semana passada, quanto mais a ovelha se desgarra do redio, mais se preocupa o bom pastor de ir buscá-lo. Muitas das vezes, nós temos uma ideia errônea do processo divino de resgatar as almas. É claro que eles passarão por encarnações difíceis, mas haverá todo o esforço para a reabilitação deles. Haverá todo o esforço para a reabilitação. Por quê? Porque são almas que muitas das vezes agiram desta maneira e se continuar nesse afã, derrubará muito mais almas que eles. Então, não é que eles não serão punidos. A gente não tem meias palavras para falar a palavra punidos, não. A gente encontra isso lá no livro dos Espíritos, nos livros da codificação. Mas não é o punido, como entendemos nas leis terrenas. A punição aí será as reparações, o conserto daquilo que eles destramelharam, daquilo que eles desarmonizaram. E, com isso, eles vão se harmonizando. Então, achava caminho tratar-se de figuras com formas diabólicas, mitológicas, apocalípticas, infernais, fantasmas infernais. E eles verão que, na verdade, eram Espíritos com aparência humana, que eram bastante inteligentes. Inteligentes e que, por isso mesmo, eles não tinham aquela deformidade que a gente imaginaria em um ser tão perverso, digamos assim, ou tão caído, tão decaído. Se repararmos bem, todos esses seres que agem com inteligência no mal, não são almas primitivas. são almas que já têm determinadas conquistas, isso falando de uma maneira geral, e que ainda não perceberam a necessidade de direcionar a sua inteligência para o bem. estão naquela fase de que a força, de que o ódio, de que o sentimento de vingança, de que fazer o outro sofrer como ele sofre, é a lei. Mas, se repararem bem, não são Espíritos primitivos, são Espíritos equivocados. Equivocados. Estão agindo no mal? Estão. Mas são equivocados. E essas almas, quando começam a ser recuperadas, elas costumam também, passando por provas acermas, direcionar depois toda essa força em benefício do bem. Por isso que o benfeitor aqui diz que todos eles estão no caminho da regeneração, da melhora, da melhora dele. Então, todos eles estão nesse caminho de melhora. Já em vias de regeneração, já tem aquele remorso. Como que mostrando a eles, errei, caí, fui por um caminho que não deveria ter ido. Por tudo que eu estou reconhecendo aqui de aprendizado, eu realmente fui contra a lei divina. existe uma lei divina que tudo rege. É a ideia de Deus. Quando se implanta nessas almas a ideia de Deus, a concepção de um Deus soberanamente justo e bom, começa como a criar dentro dela. Força capaz de quebrar, de ir quebrando aqueles hábitos de pensar erroneamente. Mas como que quebrando isso. Por isso que se investe nisso. Até porque são espíritos imortais que tendem a que? A perfeição. Deus olha todos nós como aquilo que nós seremos no futuro. Então, eles já conseguem perceber, acovardam-se com o fantasma do futuro e bem percebem que pela gama de erro que eles têm será angustiosa as suas batalhas expiatórias na reencarnação. Então, é um caminho que a gente às vezes passa a olhar com outros olhos essas almas. É a visão cristã, a visão espírita, de que são espíritos imortais. Passamos, ninguém aqui está dizendo que ele é bonzinho, que ele é nosso irmão menos bom, nada disso. Eles foram maus, eles foram obsessores, eles derrubaram muita gente. mas quando começamos a olhar eles como nossos irmãos, como as lutas que eles terão que vivenciar, a nossa visão para com eles passa a ser também de misericórdia. Justiça, sim, aliada à misericórdia. Até porque muitos de nós passaram por essa dificuldade no país. Então, muitos de nós passamos pela fieira ou do mal, muitas das vezes, mas da ignorância. A ignorância real e seus efeitos. Lembra lá do pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. não sabiam a dimensão de seus atos. Ah, mas não eram instruídos, não eram doutores da lei, aqueles que pediram a crucificação do Cristo. Eram, mas não sabiam a real dimensão do que estavam fazendo. Era a ignorância. Era a ignorância. Emmanuel tem uma frase numa de suas páginas que ele diz, ah, se o criminoso soubesse o quanto de lutas e de lágrimas terá que derramar pelos crimes cometidos, preferiria ter nascido sem irmãos ao invés de cometê-los. Doutor Eramo faz uma diferenciação muito interessante do mal e do ignorante quando ele fala sobre a guerra. Ele diz que as guerras são provocadas por seres ignorantes, sim, mas sobretudo o mal. Então ele diz sempre que haja um sintoma guerreiro é maldade, é o domínio do mal, é deliberação do homem. Já a ignorância é consequência da involução e ao mal a escolha. É ignorância não a escolha, é decorrência. Então, naqueles casos em que há qualquer tipo de sintoma guerreiro, seja na guerra do dia a dia, tem pessoas que são guerreiras no dia a dia, guerreiras no sentido de vive para guerrear os outros. Esses são maus. Não é a guerra, luta pelo pão de cada dia, nada disso. Mas o guerrear, o derrubar, quantas pessoas existem assim? isso pessoas instruídas e as não instruídas. Então, eles consideram a ignorância como aquele que ainda não evoluiu. Por isso que, quando é perguntado aos espíritos se todos passam pela fieira do mal, os espíritos pela fieira todos, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Entenderam isso? Então, eles já estão recebendo convites diários, para a própria regeneração e não sairão dali sem que eles tenham realmente se arrependido, mesmo que isso durasse séculos, o que, em verdade, nunca ocorre, porque antes disso se arrepende e começa a trabalhar se preparando para as futuras encarnações. Vamos ler mais um pouquinho? Hoje eu não estou pedindo a Kanda para ler, não. Estou descansando ela. Ok, a Kanda? Ó, meus caros amigos, vós que iniciaste os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina que redime e eleva o caráter da criatura, seja, ó meu espírito, ó vós, cuja visita ao meu posto humilde de trabalhador na seara do Senhor, tanto me honra e desvanece. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa sessão do Departamento de Vigilância. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa sessão colaborai com a direção deste Instituto sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marcar para Deus. Cooperai com a legião do servo de Maria e com a causa da redenção exposada pelo Mestre Divino, Orando fervorosamente por essas ovelhas transviárias que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que deveres praticar. O gesto da sublime caridade que irá reascender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. Aprece pela conversão desses inferidos transfugada lei que se arrojaram temerar e louvo ao mais tenebroso e trágico baratro. Baratro. Aqui é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre habito. Porai e afianço vos acreditais que terei começado formosamente a programação das ações que deveria realizar para confirmação do vosso progresso. Então nós vemos o caráter do diretor aí da Torre de Vigia do Departamento de Vigilantes. Ele pede aos companheiros que ali estavam visitando que se colaborasse com a direção desse instituto cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Aí nós pensamos nos diretores das casas espíritas. Quão pesado é o estar com tantas almas sobre suas responsabilidades. Quão pesado é para aquele que dirige muitas almas, que tem a responsabilidade de elevar essas almas para Deus. Lembremos cada um de nós dos diretores de casas espíritas do qual nós uma vez nos vinculamos. Quanto devemos essas almas? E quanto é difícil as pessoas que dirigem lidar com tantas pessoas diferentes? Porque num trabalho o certo é que todo mundo quisesse acertar, dividir, compactuar os momentos de trabalho, de alegria. Era para ser assim. Mas nem sempre só correm. Nem sempre só correm. Então, muitas das vezes, aqueles que têm obrigação de dirigir, também passam por lutas, também estão vencendo, também estão se afirmando numa tarefa. Muitas das vezes erram, seja por orgulho, seja por egoísmo, seja por não ter escutado os outros, seja por ter sido irreflexivo, e nós também, de certa forma, temos que orar por eles. Todos nós temos que orar um pelo outro, porque quem está livre de cair, costumam dizer que até o último dia da nossa vida, até o último suspiro, nós poderemos ainda cair, falir. Quem de nós não poderia? Por isso que o apóstolo Paulo dizia, aquele que está de pé, olhe, não caia. Então, ele chama aqui, a todos nós ao trabalho, chama todos nós ao trabalho, e ele diz assim, seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que deveis praticar, o gesto da sublime caridade que irá reencender seus imortais aroma de beneficência no ser amoroso do Cristo de Deus. Que trabalha esse, de caridade inicial, a prece pela conversão desses infelizes e estranhos fugados da lei. Então, que hoje nas nossas preces, que a gente faz o suicídio, a vibração, nos lembremos desses que estão lá na torre da vigilância, para que eles se convertam a lei. Porque, na verdade, se arrojaram temerário e louco ao tenebroso e trágico baratro a que é possível chafurdar-se a criatura dotada de raciocínio e livre-arbítrio. Pularam no abismo. E a gente sabe que o suicídio já é uma posição dolorosa para todos nós. Imagina-nos sendo suicídios obsessores. O quanto a nossa influenciação pode atingir aos outros. Então, ele diz, orai e afianço pelos acreditais que tereis começado forçosamente a programação das ações que deverei realizar para a confirmação do nosso progresso. esse sair de nós mesmos através da prece, através da oração em benefício deles, não parece não, mas são momentos em que a nossa natureza espiritual sobrepuja a natureza carnal, corporal, matéria, material. Nós ainda não conseguimos ter esse estado d'alma de elevação em todos os nossos atos. Mas, nesse momento, nós acordamos, nós direcionamos, nós abrimos uma janela para a nossa real espiritualidade, que essa ligação que fazemos com forças melhores que as nossas, com vibrações mais elevadas que as nossas, e que irão, de certa forma, acordar também nós a necessidade de caminharmos com passos mais largos no caminho da evolução. Muito interessante a prece, não é? Repito aqui mais uma vez aquela frase do livro lá de Vitor Hugo, através de Divaldo franco, franco, orar é banhar-se em luz. É o momento em que nos banhamos em luz. E ao nos banharmos em luz, realmente, de certa forma, por um período, ficamos iluminados. vamos continuar? Porém, são eles aqui, continuou, depois de uma pausa que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição, assistido por dedicados zeladores, levado em conta a ignorância fatal de que deram mostros, escolhendo a prática do mal, único atenuante com que pode contar a fim de merecerem proteção e amparo. A misericórdia exposta na lei que nos rege e ordena que lhes forneçamos ensino e esclarecimento, meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, elementos com que combatem eles mesmos as trevas que se rodearam. Para isso, retemos caçando-lhe a liberdade de que muito e muito abusaram, dando-lhes conselheiros elucidadores, voltos traquejados no segredo da catequese de selvagens e nativos em regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Vinde e assistirei através de nossos aparelhos de visão à distância ao que se passa na terra fronteireira. Então, dessa maneira, ele mostra que eles são atendidos por dedicados eladores. Eles ficam sobre uma orientação permanente. Olha que eu não falei uma vigilância só permanente. Uma orientação também permanente. E vê como nós falamos ainda há pouco sobre a ignorância. Como a lei trata o ignorante, o que ignora. Levado em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, único atenuante com o que pode contar a fim de merecer a proteção e o amparo. Então, pela ignorância de que deram mostras, pela involução, pela não evolução de que deram mostras, tampouco pela inferioridade de que deram mostras, eles terão, poderão contar com a proteção com a proteção e o amparo. Por quê? Porque aí entra a misericórdia que faz com que o ignorante seja dado ensino e esclarecimento. misericórdia misericórdia é aquele mecanismo da lei que percebe a real capacidade que o outro teve ao agir daquela maneira. A lei viu que era puramente ignorância. Ao ignorante, a misericórdia facilita o processo para que ele tenha meio de se reabilitar. A justiça será feita, ele terá que harmonizar tudo que desarmonizou, ele terá que espiar os malefícios que fez, mas a lei não quer que ele vá falido pagar suas dívidas. Onde é que alguém falido consegue pagar suas dívidas? A misericórdia é aquela posição de que dará meios para o outro conseguir angariar fundos de maneira honesta e assim ter chance de pagar o que deve. Então, é até uma parte como todas as partes, como todo é, prático e inteligente da lei. Quem de nós vai querer que alguém falido pague a gente? Se alguém nos deve uma quantia? Então, a lei faz assim, a misericórdia meio segura e dão a eles meios seguros que são os ensinos esclarecimentos para que eles reingressam nas vias normais de evolução, que quando eles se mataram e quando começaram a obsidiar, eles, na verdade, fugiram, se afastaram da lei. Lembra lá o que diz o livro dos Espíritos? A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e o que não deve fazer e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, para que eles tenham ensino e esclarecimento, é caçado a liberdade? Ah, mas isso não é caçar o livre-arbítrio? Não, o livre-arbítrio eles tiveram de agir e não agiram como quiseram. Agora, o socorro tem o direito de caçar a liberdade e não tiveram tolido o seu livre-arbítrio para agir. Só que agora a lei manda caça a liberdade porque eles abusaram e muito dessa liberdade. E aí, ao invés de ter castigos, terão conselheiros e elucidadores que não são qualquer espírito que vão lidar com eles. São espíritos que lidaram com selvagens, com aqueles que traziam muita dificuldade. Então, traquejado no segredo das catequeses de selvagem nativo das regiões bárbaras da Terra, tais como a África. Lembra que a gente está falando de 1800 e pouco, início de 1900. Tá, gente? E nativo das regiões como a África, Indochina, das Américas, da Patagônia distante e desolada. Então, não eram almas, nem poderiam ser almas comuns. Mesmo aqueles que ali estavam na colônia, trabalhando no bem, deveriam ter no contato com eles alguém capaz de lidar com almas endurecidas, refratárias, difíceis. Então, como vai começar a visão dessas prisões, nós vamos parando por aqui, agradecendo aí a presença de todos vocês, que Jesus possa nos abençoar os esforços, que possamos cada vez mais aprender com esse livro Luz. Jesus nos abençoa. Amém.